Oi gente, tudo bem com vocês? Tenho que falar com vocês uma coisa muito séria Se o teu filho tem convulsões, essas coisas, por causa de febre alta Pelo amor de Deus, qualquer coisa Dor na garganta inflamada Não espere Aqueles dias que o médico fala Ah, depois de três dias com febre você traz a criança aqui Não leva depois só de um dia com febre, não faça isso Porque a minha filha quando tem febre alta Quando ela tem febre ela já dá a convulsão logo Ainda mais a garganta Então, o que que eu tô fazendo? Dei um banhozinho nela, ela tá começando a ficar Ficou com febre ainda agora Bem alta agora tá melhorando Porque ó, deu um banhozinho nela, tá melhor Tá deitadinha ali, tá até conversando Eu logo percebi, gente, porque ela tava muito assim Querendo colo, muito manhosa E começou a ficar muito manhosa mesmo Ela comeu biscoitinho de manhã Mas eu achei esquisito Porque ontem ela foi dormir cedo E ontem de ontem, oito horas da noite E ela é bagunceira, né Mesmo ela indo pra escola, ela é muito bagunceira Ela dorme sempre tarde Aí eu já estranhei Mas só que ela não tava com febre Aí quando foi hoje, umas dez horas da manhã Já percebi que ela tava um pouquinho quentinha, né Sei lá, esse tempo quente eu achei também mais ou menos Que era por causa do calor mesmo Aí eu vou esperar um pouco Pode ser por causa do calor Pode ser impressão minha Mas como coração de mãe nunca se engana, né Realmente ela tá com febre E ela acabou, a febre dela aumentando agora Eu fiquei, eu fiquei desesperada, né Porque ela quando a febre, ela já dá logo alta Ela tem convulsão, febril, acho que é esse o nome Só que ela vai no neuro O médico já tá acompanhando Não é, ele falou que isso é só uma fase Que vai passar Que depois, quando ela tiver maiorzinha Depois de cinco anos, não vai dar mais Só que é só eu ficar de olho E dar o remedinho que não dá, gente Não dá nada dessas coisas Como são Mas se tu não ficar de olho, gente A febre dela é assim, ó Ela pode tá bem, agora tá brincando Mas de repente, ó Assim, ó Sobe do nada É uma coisa muito esquisita Aí eu dei remedinho a ela, né Dei um banhozinho nela primeiro Eu depois dei o remedinho 16 gotas, já que ela tem 16 quilos E tô aguardando aqui Quando ela tiver um pouquinho melhor Eu vou já direto com ela pro médico Porque eu não tenho condição de ficar com ela assim Porque de repente a febre dela vai aumentar novamente E vocês, mamães que tem Criança que dá muita febre alta E dá convulsão, não espera Não espera, vai correndo mesmo Lá o médico passa a besitacil É um remédio forte pra poder parar Gente, e foi, sabe Um erro meu Um calor danado O que que você vai tomar? Um sorvetinho, né Um picolé Mas não pode exagerar Aí essa semana ela tomou picolé Tomou sorvete, né Mas eu dei mole, né Dessa vez Eu não devia Devia ter dado Mas não Não toda hora, né Ela tomou um sorvetinho Que eu tava aqui em casa É muito quente, gente Muito quente Aí eu dei um sorvetinho Depois do almoço E um picolé Quando eu for lá fora com ela, né Um picolé Quando eu for lá fora com ela Eu tô achando que foi por causa disso E ela é desse jeito Eu não posso exagerar em nada Negócio de gelado Tem que dar moderado Eu acho que esse foi o meu erro Então vou ficar mais de olho nisso Então é isso, meus amores Minha princesinha tá com febre E por ela ter convulsão febril Eu tenho que ir pro médico com ela daqui a pouco Só esperando a febre abaixar um pouquinho Ela fica melhorzinha Parece que ela tá até melhorando mais E lá eu vou ver se eles passam uma besita Seu porque é a garganta Eu logo percebi No começo, quando eu era mãe assim Experiente, né Eu já nem sabia o que que era Ai, gente, por que minha filha tá com febre? Agora nós, mães, já sabem, né A gente já percebe Se não é a garganta que tá inflamada É alguma infecção, né Mas graças a Deus, gente Faz tempo que ela não fica doente Como eu disse pra vocês Ela só tá com essa febre Por conta da garganta que ficou inflamada Porque tá muito calor mesmo, gente Eu não sei Acho que lá no colégio dela Não tem ar-condicionado Quando eu fui lá Eu não reparei Mas acho que não tem Ela não tem ar-condicionado Então não foi no colégio Foi por causa do sorvete mesmo, né Porque a criança nessa fase Ela tem três aninhos Não pode exagerar Até a gente mesmo se exagerar Ficar com a garganta ruim, né Imagina as crianças Quem dirá as crianças Então, gente Foi um erro meu Não, assim Um aconselho que eu dou pra vocês Não dê sorvete exagerado Pros seus filhos Por mais que esteja calor A gente fica com pena, né Ai, tá muito calor Vou comprar um sorvete pro bichinho Nisso, né Que a gente fica com pena A gente dá o sorvete Acontece isso aí, ó Aí dá trabalho Aí você não pode trabalhar Você não pode, né Porque Não tem como você deixar O seu filho Com um parente seu Com um vizinho Desse jeito Você não vai trabalhar bem No caso eu Eu não consigo trabalhar bem De jeito nenhum Eu já fico logo desesperada Eu sou desse jeito Não tem como me mudar Porque eu sou Eu sou assim Eu já fico já Já tensa Acho que todas as mães ficam, né Então é isso, meus amores Então Assim, se teu filho tem Esse problema de convulsão Crise convulsiva Não espere três dias Porque quando eu vou Nos médicos Eu falo assim Ah, tem quantos dias Se tiver três dias Tudo bem A gente dá bezetacil Mas você tem que explicar A situação Olha Ela não pode ficar Ou ele não pode ficar Com febre frequentemente Mesmo dando remédio Se a febre voltar E se ela tiver dormindo E dá convulsão E aí Né Porque o dipirona Ele alivia O dipirona não vai curar nada Então você tem que ir no médico Pra saber Se teu filho tá Com algum problema, né Se é Inflamação na garganta Ela vai dar um remedinho Vai dar uma bezetacil Vai, ó Supimpa Vai ser supimpa Mas se tu ficar em casa Só tacando o dipirona O dipirona O dipirona é só Pra aliviar ali no momento Mas você tem que procurar Um médico Com uma ajuda, né Claro que Às vezes pode ser Só uma virosa Uma coisa, né Boba, né Mesmo assim Tem que ficar atento Porque a gente nunca sabe, né Nunca sabe Crianças são desse jeito Igual a minha A minha sim Ela pode estar brincando Hoje em dia ela acordou Brincando, conversando Comeu biscoito Aí quem diria Que ela vai ficar com febre agora Nunca imaginar, né Porque criança é assim Às vezes engana A gente não deve olhar Pela vista A criança tá brincando Tá bem Não é assim, gente Que às vezes Mesmo a criança brincando Mesmo a criança assim Ela pode não estar bem Né Como aconteceu com a minha Agora parece que a febre Abaixou Tá até brincando um pouquinho Olha Tá gostoso do spirulito? Sim Tá? Sim Ainda tá quentinha Porque tá baixando a febre Que eu dei remédio agora Tem que esperar um pouquinho Então é isso, meus amores Olha Um beijo Até o próximo vídeo Me desculpe de não ter Trago um vídeo assim Legal, né Mas Eu só queria deixar um alerta Pra vocês Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Só pra deixar um alerta Pra vocês, né Se teu filho tiver crise convulsiva Crise por causa de febre No caso, né Por favor Não espere os três dias Não fique tacando o dipirona direto Porque Durante a noite A madrugada O efeito da dipirona Pode passar Pode passar e ele ter convulsão Não é muito legal isso Graças a Deus Que comigo nunca aconteceu Isso porque eu sempre acordo De madrugada Quando ela fica assim Eu fico atenta E Deus é tão bom Tão bom Que teve um dia Que eu acordei de madrugada E ela tava quase tendo uma convulsão Por causa da febre alta Sendo que eu já tinha dado remédio A ela Pra ela dormir Mesmo assim Passou O Passou o horário, né De passar o efeito do remédio Um de seis horas depois E ela começou a dar febre de novo Graças a Deus Isso é muito bom Que Deus acorda a gente, né Então é isso, meus amores Ela tá bem Graças a Deus, né Mas Eu vou levar ela no médico Daqui a pouco Esperar isso só Abaixar Vou levar ela no lupa Pra ver Se eles dão uma dipirona Mas eu tenho que explicar Tudinho, tudinho Senão eles não vão querer Dar Quer dizer Bezetacinho nela, né Mas eu tenho que explicar ela Vou levar os exames dela Vou levar tudo Mas, gente, olha Isso A médica Onde a minha filha tá indo No neuro Um pediatra Lá no Rio Me explicou Isso É passageiro, tá É Tem criança que tem Convulsão Febril mesmo Que não aguenta Não resiste É sensível É como se fala É muito sensível É muito sensível, né A febre Então é isso Meus amores Um beijo Até o próximo vídeo E graças a Deus Minha princesinha tá bem Tá melhor Já tenho remédio pra ela Mas E olha, gente Eu não fico sem dar Um remédio pra ela Mesmo ela bem Sabe o que eu faço? Eu faço o xarope caseiro Se ela dá um espirro Já dou um xarope caseiro Eu coloco, ó Poejo Alho Acabei de fazer de novo Porque tinha acabado Já tem três dias Que acabou o xaropinho dela Aí eu fiz de novo Aí tá Acho que três Uns quatro dias Que eu tô sem dar ela Mais ou menos Aí eu fiz poejo Poejo Hortelã E alho E mel E açúcar Esse é o meu xarope caseiro Que eu faço pra ela Já fiz O xaropinho Já tá lá Vou esperar esfriar Já vou dar ela E sabe que eu dou também Brópolis Eu vou até pegar aqui Pra vocês verem Gente, olha Isso aqui é É Própolis O nome Extrato de própolis Ele é muito bom Porque ele é Ele é natural É produto natural, tá? Isso aqui Esse aqui É aquele negócio Da Da casinha, né? Da abelha, né? Do mel Da abelha Eu esqueci o nome É Eu não sei dizer, gente O nome Se você souber Deixa na descrição Aí embaixo Deixa na descrição Não, deixa nos comentários Aí embaixo Isso aqui, gente Você pode dar duas gotinhas Mesmo que o seu filho Não esteja doente Eu não tô mandando vocês Fazer isso Eu só tô falando Que eu faço, tá? Porque não é bom Você recomendar nada Mas como isso aqui É natural Eu tô falando, né? Indicando Eu faço o que? Eu dou duas gotinhas Pra ela todos os dias Quando eu vejo Que ela já tá dando os espirros E mesmo ela Ela estando bem Eu dou uma gotinha Assim, boto Com esse melzinho aqui, ó Aí eu compro melzinho A gente nunca sabe Qual mel que é verdadeiro, né? Meu marido foi lá Na farmácia agora Porque o meu já tinha acabado E comprou esse daqui Então é isso, gente Eu vou ficar por aqui mesmo Eu dou esse negocinho aqui Esse remedinho pra ela Porque é caseiro, né? Não tem problema nenhum Mas mesmo assim, gente Nunca deixe seu filho Com febre Mesmo que seja só um dia Você vai e leva No médico Porque você sabendo, né? Que o seu filho dá convulsão Por febre Então Você tem que correr Porque você nunca sabe Seu filho pode estar bem ali brincando Como ela é desse jeito Ela tá bem brincando E do nada Fica doente Fica com febre Coração de mãe Não se engana Eu ia trabalhar hoje Mas eu resolvi não ir trabalhar E ficar com ela Até pedir a minha vizinha Pra poder ficar com ela Até eu chegar Porque ela não pode ir pra escola Sim, a escola não deixa E se tá o certo, gente Ainda mais nessa pandemia que tá Não pode levar a criança Gripada Resfriada Com febre Mas ela não está gripada, gente Isso é a garganta Porque ela tomou Sorvete essa semana Eu exagerei Poder tomar Ela pode Mas não pode exagerar Ela exagerou no sorvete Então é isso Vou ficar mais atenta A isso Não exagerar muito No sorvetinho Mesmo que ela chore Querendo Tem até sorvete Ali dentro da geladeira Mas eu não vou dar Vou aposentar Aquele sorvete Vai ficar ali Então é isso Meus amores Um beijo E até o próximo vídeo Tá?